E o que é vida de uma empresa? O que é alma de uma empresa? São as pessoas. Se você, da noite para o dia, perder todos os seus colaboradores, você perdeu a sua empresa. O seu técnico, por mais que você contrate outro, tão bom quanto, mas ele vai levar algum tempo para se adaptar no formato que você trabalha. E eu sou apegado, hein? Você não tem ideia, se você perde a empresa inteira, como é que você opera amanhã? Não tem o telefone para atender, não tem o e-mail para responder, não tem o cara da... o editor, não tem o produto diretor, e aí? E aí? Então, o que é a empresa? A empresa são as pessoas, a alma. Então, a gente falou pouco aqui, mas o empresário precisa aprender a valorizar as pessoas. Não adianta, as pessoas, a gente falou muito da atitude que a pessoa precisa ter. E a atitude, você é o melhor, você está se dedicando como se fosse dono, a gente falou muito disso hoje aqui. Mas a conclusão é, você, empreendedor, que tem 50, 30 colaboradores, você está dando um ambiente propício para as pessoas se desenvolverem? Para ter a lei...